Alexandro acerta com o Flamengo, Corinthians sobe e oferta por atacante do Benfica, Memphis Depay no futebol brasileiro, Rodinei no Botafogo, Vasco vai em busca de zagueiros, São Paulo prioriza a contratação de Mário Rui e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Alexandro é novo reforço do Flamengo e é anunciado em redes sociais. Marcos Braz e Bruno Spin deu foro para a Europa para poder trazer reforços ao rubro-negro-carioca até o dia 2 de setembro, e quando fecha a janela do futebol brasileiro. Primeira parada foi em Portugal, para assinar o contrato com Alexandro, jogador de 33 anos que assina o contrato até o final de 2023 com o Flamengo. Alexandro estava livre no mercado desde que se despediu da Juventus, em maio desse ano. O jogador estava presente na última Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira, onde trabalhou junto com o Tite. Vale lembrar que aqui no Brasil, Alexandro chegou a estar na mira de Palmeiras de São Paulo e até o Botafogo, mas negociar mesmo, ele chegou a negociar com o São Paulo, mas fechou agora com o Flamengo. Alexandro assinou seu contrato com o Flamengo nessa segunda-feira, depois de reunião com Marcos Braz e Bruno Spindel. Essa é a segunda contratação do Flamengo na janela, depois de Michael chega a Alexandro. O Corinthians segue em negociação com o Benfica por Arthur Cabral e acabou aumentando a oferta que tinha feito inicialmente. A proposta é por empréstimo remunerado por um ano, e obrigação de compra se o jogador bater algumas metas até o final do contrato. O Benfica pagou 20 milhões de euros por Arthur Cabral no ano passado, e pretende recuperar pelo menos uma grande fatia desse valor que investiu. A prioridade é vender o jogador nessa janela de transferência por pelo menos 15 milhões de euros, mas eles não descartam o empréstimo se houver uma boa compensação financeira. A diretoria do Corinthians trata a negociação com muita cautela, pois sabe que não é nada muito fácil, mas vai continuar tentando a contratação do atacante. Memphis Depay no futebol brasileiro. O portal indica interesse de Corinthians e Flamengo pelo jogador. O portal W Deportes do México fez uma matéria e indicou que Memphis Depay é alvo do futebol brasileiro. O jogador que vem treinando forte por conta própria em Mônaco, segundo o jornal, é alvo de Corinthians e também de Flamengo. De acordo com o site, Flamengo e Corinthians entraram em contato com o staff do jogador para saber a situação do atleta e se ele teria mesmo interesse em vir jogar no futebol brasileiro. Além de Flamengo e Corinthians, segundo o portal, o Monterrey também está de olho no atleta. A questão toda para Depay jogar ou no México ou no Brasil é, obviamente, o seu salário. Nas últimas semanas, a Juventus chegou a formalizar uma proposta por Depay. 5 milhões de euros por ano, ou seja, algo em torno de 30 milhões de reais, que daria 2 milhões e meio de reais por mês de salário para Memphis Depay. Vasco faz proposta por zagueiro Luan Pérez, do Fenerbah. Luan Pérez tem contrato com o clube turco até junho de 2025. Após recusa de Rafael Tolói, o Vasco formalizou proposta por Luan Pérez e tem prioridade na contratação do jogador. A diretoria do Vasco indica que o jogador chegaria para ser titular na zaga vascaína. O jogador vem em um período grande sem atuar em jogos oficiais. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em outubro de 2023. Ele voltou a atuar em julho na pré-temporada do clube e ficou em campo apenas 11 minutos. Rodinei recebe proposta para jogar no Botafogo e Olimpiakos responde o Glorioso. O Botafogo foi atrás de Rodinei ex-Flamengo para poder reforçar a sua lateral. Inclusive, para a surpresa dos torcedores rubro-negros, a negociação avançou significativamente e Rodinei aceitou jogar no Botafogo. Só que a negociação fracassou, isso por causa do Olimpiakos. Rodinei aceitou proposta de tempo de contrato e também proposta salarial. Mas quando as conversas chegaram ao Olimpiakos, a diretoria prontamente recusou e nem quis abrir conversa com o Glorioso. Com contrato até junho de 2025 com o clube grego, o Rodinei é titular absoluto por lá. Na última temporada, por exemplo, disputou 50 jogos e a diretoria não libera o atleta por nada. A especulação irritou bastante alguns torcedores rubro-negros que tinham carinho por Rodinei. São Paulo prioriza a contratação de Mário Rui para a lateral esquerda. O São Paulo teve que tirar Alexandro do seu radar, já que o jogador fechou com o Flamengo. Com isso, continua na corrida para contratar Mário Rui do Nápoles da Itália. O lateral português de 33 anos se tornou a opção principal para poder substituir o Wellington, que já tem a sua ida eminente para o Southampton da Inglaterra. Inicialmente, Alexandro era a prioridade e opção principal para a lateral esquerda do São Paulo. As conversas com o Mário Rui evoluíram, mas ainda não chegaram ao ponto de um desfecho e o São Paulo vai ter que amarrar direitinho e acelerar, porque a janela de transferências está quase fechando. O Corinthians renova com o camisa 10 Rodrigo Garro. O jogador tinha contrato até dezembro de 2027 com o Timão e renovou por mais um ano até dezembro de 2028. Além da extensão contratual, o Corinthians deu um aumento de salário ao jogador de 26 anos, como premiação pelas suas boas atuações no Corinthians desde que chegou do Tajeres. Além disso, obviamente que o Corinthians pretende proteger o seu atleta, que vai sendo sondado por diversos clubes não só do Brasil, como também de fora do Brasil. O Corinthians, inclusive, recusou uma proposta do River Plate recentemente. Douglas Costa, ex-fluminense, acerta com o Sydney Futebol Clube da Austrália. O jogador de 33 anos estava livre no mercado depois de deixar o Fluminense, que vai viajar ainda hoje para a Austrália para poder assinar com o novo clube. Contratado pelo Fluminense no início do ano, o jogador disputou 22 jogos, e apesar de ter conquistado o título com a camisa do tricolor carioca, ele saiu com a relação estremecida com a torcida. Vai lembrar que foram 22 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Ames Rodrigues, ex-São Paulo, é o novo reforço do Rayo Valecano da Espanha. Depois de rescindir com o São Paulo, o jogador de 33 anos retorna ao futebol espanhol. Apesar das especulações do River Plate ter tentado levar o atleta para a Argentina, ele fechou com o Rayo Valecano, que desde o início era o seu objetivo, retornar ao futebol europeu. Ele assinou o contrato de um ano com o Rayo Valecano, com a opção de renovação por mais um ano no final desse contrato. A participação de Ames Rodrigues na Copa América foi essencial para o jogador poder retornar ao futebol europeu. Além do Rayo Valecano, ele recebeu ofertas de outros clubes, não só da Espanha, como também da Itália. Hendrik Attingi marca com gol relâmpago em estreia no Real Madrid. Hendrik estreou oficialmente com a camisa do Real Madrid, já fez gol em sua estreia, e também entrou para a história do clube já. Com esse gol contra o Valladolid, ele se tornou o jogador mais jovem da história a fazer gols com o Real Madrid na La Liga. 18 anos e 35 dias. O recorde pertencia ao zagueiro Varane, que fez um gol lá em 2011 contra o Rayo Valecano. Ele tinha 18 anos e 152 dias. Hendrik entrou nos minutos finais contra o Valladolid e com poucos toques na bola já marcou um golaço. Você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também deixar os seus comentários, que é muito importante para a gente. Se você ainda não segue a nossa página, segue ela aí. Aqui no Camisa 10 você fica por dentro de tudo que acontece no futebol mundial. Meu nome é Alvin e até a próxima.